Uma outra coisa que a Ayurveda ensina muito é a gente fazer uma automassagem. E assim, quando a gente está num tempo muito tranquilo, a gente pode massagear o corpo todo. Você vai fazendo massagem, gente, isso é tão interessante, porque às vezes eles viam alguma alteração no corpo fazendo a automassagem. Então, às vezes algum caroço, alguma coisa, alguma ferida, alguma coisa que não estava certa, uma pele que estava mais seca. Quando você faz isso sempre, você consegue perceber. Quando você não faz isso nunca, tem que ser um negócio muito fora do normal para a gente reparar que está alterado. E aí, Ayurveda ensina mesmo a gente pegar o óleo de gergelim. E uma das perguntas também foi, por que ensinam a fazer o bochecho com o óleo de gergelim? Porque além de fazer massagem, a gente também orienta a fazer o bochecho com o óleo de coco ou com o óleo de gergelim, que não pode ser a temperatura gelada. Eles também têm que estar numa temperatura ali mais morninha, tá? Porque eles melhoram a nossa microbiota oral. Tudo tem um motivo, gente. Tudo. E naquela época, eles não sabiam que melhorava a microbiota oral, tá? Tinha alguma resposta para eles na saúde, no bem-estar, na vitalidade, em tudo. E aí, eles entendiam que aquela planta tinha aquela propriedade e fazia tal coisa. Então, o óleo de gergelim e o óleo de coco são óleos que são antifúngicos. Então, eles melhoram ali a microbiota oral. Então, melhora fungos e bactérias também na nossa cavidade. Quanto pior a nossa microbiota bocal, pior a nossa microbiota. Pior vai ser, né, a digestiva e a intestinal. Como que eu sei que eu tenho uma microbiota oral ruim? Às vezes, você tem o mau hálito. Às vezes, a sua saburra branca não sai. Você faz a limpeza e ela segue lá. Porque é uma, né, toxinas ali que estão acumuladas, ó. E aí, quanto mais toxina a gente tem acumulado, claro que você vai ter um desequilíbrio de bactéria ali na sua boca. Questões dentárias que você pode apresentar. Pessoas que têm, sabe aquelas bolinhas brancas? Cásios, chama, não é? Aqui atrás. São restos de alimentos e bactérias. Então, também é um sinalizador que você precisa melhorar a sua microbiota oral, tá? E aí, o óleo de ergelim e o óleo de coco, eles melhoram isso. Eles melhoram o mau hálito. Eles previnem cárie, previnem problemas dentários. E eles melhoram, então, ali a nossa boca e, consequentemente, nosso estômago, nosso intestino. Isso quando a gente faz... Como que faz isso? A gente pega uma colher de sobremesa mesmo, pode ser, do óleo que não pode ser gelado. Ele tem que estar na temperatura um pouco morninha. Por isso que, às vezes, essas rotinas que eu tô falando, vai demandar ali um pouquinho mais de atenção. Porque o óleo vai ter que estar um pouco ali quentinho. Não adianta você ficar lá com a mão esquentando o óleo. Ele vai ter que... Você vai ter que aquecer ele um pouquinho no fogo, né? Então, assim, coisa de rapidinho. Não é pra ficar borbulhando, precisão que queima a boca. Mas vai ter que esquentar um pouquinho. Aí já é uma rotina que vai gastar ali um pouquinho mais do seu tempo. Se você tiver esse tempo, maravilhoso. Se você não tiver, só faz a raspagem da língua. Às vezes, faz um bochecho com água mesmo, mais geladinha. E aí, toma sua água e vai pro seu dia. Ou vai no banheiro, ou vai tomar o café da manhã. Não precisa escovar o dente antes de tomar café da manhã, tá? E aí, a gente também pode fazer a massagem com esses olhos. Então, se você não tem tempo pra fazer a massagem inteira... E por que que são esses olhos? Porque eles têm propriedades anti-inflamatórias. A nossa pele digere as coisas também. Então, quando a gente faz a oleação... Então, se você não vai poder fazer no seu corpo todo, auto-massagem... Você pode fazer na orelha. Então, você pega umas gotinhas e vai fazer na orelha. E além da orelha, pode fazer aqui no alto da cabeça também. Pega um pouquinho do óleo e vai massagear no alto da cabeça. Porque são olhos anti-inflamatórios e antioxidantes. E eles são muito, muito bons para a saúde. Então, mais uma vez. Por que que eu friso tanto isso? Porque hoje, todo mundo tá com algum sinal e sintoma de inflamação. Algumas mais intensas, outras com sintomas mais leves de inflamação. E aí, essas rotinas vão ajudar muito a gente, né? Nós a desinflamarmos, tá? E aí, de acordo com a Ayurveda, a gente deveria ficar uns 20 minutos com esses olhos. Mas nem sempre dá, né? Então, a gente faz ali o tempo que for possível. E aí, pode tomar banho para eliminar aquele ali. Tirar o óleo e tal. E seguir seu dia. Tá? Então, são os principais. Quem tem muito problema de alergia respiratório, fica espirrando, o nariz tá entupido. Pode pegar duas gotinhas do óleo de girassol. Do óleo de girassol? Do óleo de ergelim. Duas gotinhas, põe assim, esfrega e faz assim, ó. Para desentupir o nariz. Então, quem tem o nariz entupido. Vou explicar de novo. Quem tem o nariz entupido. E para melhorar dores de cabeça e enxaqueca. Abre as vias e melhora o processo inflamatório que causa dor de cabeça. Isso, gergelim e óleo de coco. Gergelim prensado a frio, óleo de coco extra virgem. A gente normalmente acha nas casas de produtos naturais. Então, casas que tem coisas mais voltadas para a saúde. Sementes, suplementos ou casinhas de orgânico também a gente pode achar. Tem uma marca que aqui em BH eu vejo muito que chama Jatobá. Tem o óleo de gergelim orgânico. O óleo de coco extra virgem é muito fácil. Vocês conseguem achar no supermercado. Tá? O óleo na boca, bochecho. A gente vai bochechar. Também não expliquei, né? A gente pega uma colher de sobremesa deles, ou do óleo de coco, ou do óleo de gergelim. Que vai estar um pouquinho aquecido, morninho. E vai bochechar por 5 minutos e cuspir os olhos, tá? E aí isso vai fazer ali toda a ação na microbiota oral. Então, pode fazer do nariz. Então, por exemplo. Ah, eu só vou ter tempo de fazer um e sou muito alérgica. E tenho dor de cabeça, meu nariz acorda entupido. Eu acordo toda fechada. Faz, então, duas gotinhas aqui na mão. Facinho. Passa dentro do nariz. Resolveu o problema, tá? Foi o que eu falei no início, gente. Nem tudo que eu falei aqui vai fazer sentido pra várias pessoas. Igual eu mencionei. Se tiver uma pessoa aqui que dá um plantão. Como é que essa pessoa vai acordar às 6h30? Se 6h30 ela tá acabando de trabalhar. Mas ela pode chegar em casa. Se ela for fazer uma refeição. Ela pode fazer uma refeição. Depois ela pode tomar água. Ela pode, às vezes, então, se ela não comeu nada no plantão dela ali. Ou no trabalho noturno. Ela pode chegar. Limpar ali as toxinas que foram geradas naquele momento. Toma um bom copo de água. Agradece ali mais um dia de trabalho. E dorme feliz da vida. Tá? Então, claro. Cada um vai ter que adaptar ali com a sua realidade. Outra coisa que a gente pode fazer que, né? Não só a Ayurveda, mas vários profissionais. E isso tem sido muito, né? Indicado. É a gente tentar fazer a limpeza nasal também. Então, você pode fazer com... Como é que fala, gente? Tipo como se fosse um... Chama loto, né? Você pode fazer pra botar o... É... Como é que fala? O soro fisiológico. Você pode colocar o soro fisiológico. Pode pegar a vasilhinha do soro mesmo. E jogar no nariz. Ele vai passar pra outra narina. E vai limpar a sua narina. Então, você faz a limpeza nasal com o soro fisiológico. Tá? E aí ele limpa. Então, às vezes não quer fazer, passar o óleo no nariz. Pode fazer só a limpeza mesmo.